Salve, salve galera! Vocês estão no canal Merry Gameplay, eu sou o Merry de Mielson. E aí gente, tudo bem? Bora continuar galera? Onde a gente estava aqui no Star Wars Battlefront 2? E aí, vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Deixa um gostei, tá? E sem enrolação galera, só vou pedir para vocês se inscreverem no canal Para dar uma força, é grátis, não gasta nada, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, de vermelho Se puder ajudar o canal, compartilhar nas redes sociais aí os vídeos, tá? E só de você estar assistindo e dando um like já está ótimo, tá galera? Então, sem bromeja, bora! Olá Capitão Lincey, seja bem-vindo a Corpus Vambora Vamos para o Impulsor! Tripp, ajude a levar os nossos amigos para Corpus Entendido! Vamos, todo mundo! Então, eu não posso ir Obrigado comandante De nada De nada Boa sorte Tripp, vamos voltar para as naves Podemos falar sobre esse negócio de disparo orbital? Claro, o que foi? Aquilo Acho que aquilo foi a melhor coisa que eu já vi Parece até que você está se divertindo Eu jamais faria isso Vamos lá, vamos voltar para as nossas naves Que jogo legal, hein galera? Tudo bem, para os X-Wings Vamos embora galera, vamos embora Preciso comprar uma cadeira gamer galera Ficar muito tempo jogando É muito desconfortável essa cadeira que eu estou Bom, não inventa Mas tem mais cruzadores lá em cima Comandante, temos um problema Bombardeiros Chegou Você vê o tamanho da nave Vai ter B.O. Vamos ter que ajudar a destruir essa nave Eles vão ter que passar por nós primeiro Vamos acabar com eles Sim, comandante Vamos pegar essas bombardeiras É resistente, né meu? Os bombardeiros já eram Ainda não Temos outro esquadrão vindo para cá Não esquenta, a gente dá um jeito Escaça a batida Nossa, tão resistente, meu Vamos pegar eles Vamos pegar eles Vamos pegar eles Vamos pegar eles Até logo Tem mais um Mantenha os bombardeiros longe Deixa eu pôr nós Cadê ele? Ele está se escondendo, né? Certo, quem é o próximo? Temos outro esquadrão Está chegando Tem algo diferente Estão indo direto para você Ah, eles querem Alô, Aiden Hask Eu sabia que você não ia perder a oportunidade Acredite Você e o Del são o menor dos meus problemas hoje Você não entende o que está acontecendo aqui Esquadrão, atacar! Deixa eu pegar ele Vou pegar esse aí Que está tentando me acertar Cadê ele? Ah, é você, né? O que pilotar perto das naves É... É problema, viu, galera? Isso é o caminho Peguei Cadê esse cara? Olha Esse cara é bom, viu, meu? Deixa eu ver Nossa É isso Não é complicado de acertá-lo Está no teu pé É isso O cara é bom, meu. Opa, cuidado aí. Agora a gente bate. Vou sair daqui. Afastar um pouco. A gente pega aí. Não peguei nada. O cara pilota pra caramba. Mas tem que estar na minha mira, cara. Olha só, galera. O cara não... Olha, ele não... Simplesmente ele fica fugindo. Eu vou ficar aqui, hein. Olha só. Agora eu te pego, cara. Agora eu te pego, cara. Nossa, cara é louco. Como é que eu vou pegar esse cara? Foge. Só foge, meu. Tô pra luta, cara. Onde fugir, covarde? Olha só. É isso que ele quer que eu... Ele quer que eu bata a nada. eu vou te pegar nossa, não é ruim pilotar essas naves não é você caramba, tu não vai vir para a luta não, é? estou indo aguardar caramba caramba, eu vou lutar O cara só tá fugindo, gente. Ele não tá lutando. Aê! Você só quer fugir, meu? Vou levar um lugar seguro. Vou terminar o que começamos. Vou atrás do meu pai. Hayden, ele não vale a pena. Eu preciso tentar. Agora vai! Ok. Recua! Caramba! Por pouco. Hayden! 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 Estou bem, Del. Vou achar uma entrada. Você e o Shrift sigam para o próximo sinal de ajuda. Hayden! Duro de matar. Pronto. Está evoluído aqui no meu personagem. Não! Não! Nós vamos buscar você agora! Não vão não! Isso é uma ordem! Droid! Desative o meu pai. Hayden! Hayden! Há! 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 Isso. Há! Droid! Há! É! Há! 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 Ela até voa mesmo. Use o choque. Pronto. Você vai voar lá no mundo da lua. Eu vou nos gritar e aqui. Vamos pegar eles. Vamos pegar eles. Eita. Olha o tamanho dos canhões, galera. Está muito viajando aqui, né? Vai. É um choquinho nele para a gente ver, galera. E aí, ó. Pra onde você vai fugir? Jovem ele pra fora! Vem pra cima, né? Vem pra cima! Tem que entrar ali, galera. Tá mirando a gente. Ai, caramba! Tem um cara aqui, ó. Vai, vocês encontram! Desgraçado, tava bem aqui, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.